Bom, amigos, depois de ter visto todos os conceitos de trigonometria, geometria analítica e geometria, vamos resolver alguns exercícios que caíram no concurso. O primeiro exercício é um exercício que caiu em 2011, recente, para engenheiro de petróleo Júnior. Diz assim, sendo x um arco do segundo quadrante, tal que tangente de x igual a menos 1 terço, conclui-se que, alternativa A, seno de 2x igual a 3 quintos, B, cosseno de 2x igual a 4 quintos, C, seno de 2x igual a menos 3 quartos, D, tangente de 2x igual a 3 quartos, e E, cosseno de 2x igual a menos 4 quintos. Bom, como que vamos solucionar? A primeira coisa que você precisa se lembrar é que tangente é a mesma coisa de seno sobre cosseno. Então, vamos transformar. Em vez de dissermos que tangente de x é igual a menos 1 terço, vamos escrever seno sobre cosseno igual a menos 1 terço. Com isso, se você passar multiplicando em cruz, você descobre que o cosseno de x é igual a menos 3 seno de x. Bom, agora vamos utilizar a relação fundamental da trigonometria. Eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, mas se o cosseno é igual a menos 3 seno de x, se eu substituir na equação, teremos 9 seno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Ou seja, 10 seno ao quadrado igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 10. Então, seno de x é igual a raiz de 10 sobre 10. Por sua vez, o cosseno... Lembrando que aqui neste ponto, é importante que como tiramos raiz quadrada, estamos falando de mais ou menos seno. Só que o enunciado nos afirma que x está no segundo quadrante. E se ele está no segundo quadrante, o valor de seno é positivo. Por isso que eu já adotei seno igual a mais raiz de 10 sobre 10. Bom, por sua vez, retomando agora, o cosseno será igual a menos 3 vezes o seno de x. Então, o cosseno será igual a menos 3 raiz de 10 sobre 10. Bom, com esses valores de seno e cosseno, você vai tentando as alternativas. E você vai perceber que se eu fizer o cosseno de x mais x, ou seja, o cosseno de 2x, das relações, nós temos que o cosseno de 2x é igual a cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes seno de x. Ou seja, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Ou seja, o cosseno de 2x será 9 sobre 10 menos 1 sobre 10, o que nos resulta em 8 sobre 10, simplificando 4 sobre 5. Bom, então temos que o cosseno de 2x é 4 quintos, o que nos resulta na alternativa B. Bom, então temos que fazer o cosseno de x. Bom, então temos que fazer o cosseno de x.